Olha, rapaziada, o Atletiba é um jogo que tem alguns jogos assim na temporada que ele obriga você a fazer uma mudança de rota, né? Porque a gente vinha falando muito da escalação com o Zappelli, com o Vitor Bueno, até mesmo com o Pablo e tudo mais, só que a baixa intensidade competitiva do Atlético no Atletiba, ela foi um pouco assustadora. O que me obriga a vir aqui é acreditar que para competir até o final da temporada, o Atlético precisa ter uma equipe mais vibrante, uma equipe mais competitiva, uma equipe que tenha mais físico, e eu acho que isso tudo faz parte do termo competitivo, né? É muito difícil você ter uma equipe competitiva fraca fisicamente, sem capacidade de pressionar, sem capacidade de ganhar duelos individuais. E o nosso próximo adversário é um grande exemplo disso. Se você quer uma equipe intensa e competitiva dentro do campeonato brasileiro, essa equipe é o Bragantino, uma equipe jovem, uma equipe que ganha muita disputa, uma equipe muito veloz, com capacidade de aceleração, e eu acho que está na hora do Wesley Carvalho mudar um pouco a rota, sabe? Ele valoriza esse jogo com bola, ele valoriza esse jogo de domínio, mas eu não acho que é isso que vai fazer o Atlético, em um momento muito sensível da competição, num momento de muitos confrontos diretos, ter um nível de competitividade alto. Então, eu vou chamar vocês para a gente escalar, não um novo Atlético, mas um Atlético que entregue o que é mais necessário nesse momento atual, que obviamente é essa capacidade competitiva. Eu vou pedir o like para que vocês se inscrevam no canal, e comentem, né, se você concorda, se você discorda, enfim. Eu vou botar no gol o Bento, mano. Ah, mas chega que você falou que tem que ser o Léo Link e tal. Cara, acho que o Bento merece pelo menos mais algumas chances, sabe? O Léo está melhor que o Bento, acho que é meio indiscutível isso, mas acho que o Bento merece até algumas chances. Foi muito mal no Atlético, não vamos passar a mão na cabeça do Bento. Assim como todo mundo, né, mas acho que ainda é o goleiro titular do Atlético. O Atlético tem uma pretensão de venda em relação ao Bento. Não vou mentir para vocês, botar o Bento hoje no banco de reservas é desvalorizar os planos que o Atlético tem com ele. Então, pô, ah, deveria ser o Léo Link? Talvez. Por tudo que o Léo Link apresentou em campo, mas com os objetivos do Bento e do clube, o Bento continua sendo titular. A primeira grande mudança que eu faria é na lateral, tá? E olha que não é algo que eu goste muito, não. Mas pelo nível que eu vi o Bruno Pérez, eu botaria o Eric na lateral direita. Eu acho que o Eric na lateral direita, ele te entrega mais capacidade defensiva, eu acho que te entrega mais noção ali de marcação, não deixa esse lado direito tão exposto. É um cara que tem físico para fazer o corredor, né? Ir e voltar, ir e voltar. É um cara que, eu acho que em muitos momentos quando sobe, pode compor bem esse meio campo. Então, até pela disponibilidade dele, né? O Eric é sempre um cara muito disposto a ajudar o Atlético. Não sei se se incomodaria em algum momento jogar pela lateral direita, principalmente pela ausência do Maddison. E quem diria que o Maddison está fazendo falta, né? Então, acho que o Eric na lateral direita é mais esse cara competitivo. Porque eu fico imaginando, caralho, imagina o Juninho Capixaba e o Vitinho em cima do Bruno Pérez, cara. Não que em cima do Eric não vai ser trágico, não, mas, porra, em cima do Bruno Pérez a tendência é ser muito pior. Aí você tem aqui nas agas o Kaká. Cara, o Kaká, pra mim, assim, foi mal no clássico também, tá? Mas, pô, o sentimento é que foi um dos caras que mais sentiu o clássico, velho. Se tu entra lá no Instagram do Kaká e vê... Foda que o Thiago Heleno não joga, né? Então vai ter que ser Kaique Rocha. E vê o post que ele fez no Instagram dele, e, pô, parecia que alguém da família dele morreu. Então, vem sendo o nosso melhor zagueiro. Pra mim, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nos últimos meses. E ao lado dele, o Kaique Rocha, pela ausência do Thiago Heleno. Matheus Felipe, acho que é um zagueiro pior que o Kaique Rocha, não que seja bom também o Kaique Rocha. Mas acho que a zaga tem que ser essa. Você vai ter alguém mais alto, mais rebatedor. Cuidado com o Bragantino, principalmente pelos caras que chegam de trás, né, nesse jogo aéreo. Não é um time que tem um centroavante tão alto, só quando joga o Thiago Borbas. Mas, acho que o principal cuidado é esse. Os cruzamentos, pra quem vem de trás, espero que o Kaique Rocha esteja muito atento. E na lateral esquerda, um dos poucos... Vou botar aqui o Camisa 5 já no meio. Na lateral esquerda, um dos poucos que se salvaram na Atletiba, né? Que é o nosso menino esquível. Assim, muita gente pode não considerar o esquível aquele gringo, vibrante e tudo mais. Mas acho que é um dos poucos que vem num bom momento, depois do último jogo. Porra, assim, acho competitivo, acho bom nos duelos individuais, acho que tem uma boa saída de bola, tem boas qualidades ali. O Lucas esquível. Camisa 5. Vamos botar 5 e 7 aqui de volante? Beleza. Ou vocês preferem 5 e 8 e deixam o 7 aberto aqui? Ou aberto aqui? Enfim, foda-se. Vou botar o 8 aqui. Fazer uma numeração mais tradicional. Cara, Fernandinho, né? Camisa 5. Ah, vem bem, Tiago Fernandinho. Não, mas também não vejo muita condição de tirar. E eu virei com o Alex Santana. Alex que foi muito mal no Clássico. Eu não acho nem que seja um cara muito pra começar jogos, mas a minha impressão é que o Alex, de alguma forma, ele entrega gol. Ele é um cara decisivo. Ele te entrega uma estrela ali. Então acho que o Alex Santana, ele pode vir nos ajudar nesse sentido, sabe? Um time que perde o Vitor Roque, que é o cara que entrega gol. O Alex é quase que um alento vindo de trás. Pode entregar boas soluções em infiltração, em chute de média, longa distância. Então, jogos muito equilibrados, como contra Grêmio, contra Bragantino, contra Botafogo, a entrada do Alex Santana, que eu acho que nem faz a melhor dinâmica ali no meio-campo com o Fernandinho, não. Mas a entrada do Alex Santana acho que faz algum sentido. Aí vamos botar a camisa 9 mais aqui à frente. Um trio de meias atrás, né? Acho que não tem muito segredo do camisa 10, Vitor Bueno, né? A gente percebeu o quanto o Vitor Bueno fez falta no Atletiba. O jogador mais criativo, o jogador com mais capacidade de botar um companheiro na cara do gol. Era um oásis criativo, assim, apesar do Zapelli ter acelerado uma bola ou outra. O Atlético hoje tem o Vitor Bueno até como uma referência, né? No último terço do campo, óbvio que o Fernandinho é uma peça importante, óbvio que outros jogadores são peças importantes, mas no último terço, alguém que realmente aproxima do gol, esse alguém acaba sendo o Vitor Bueno. Aí a gente tem basicamente um trio de ataque, né? Se o assunto é competitividade, mesmo com toda a limitação que ele tem, eu acho que o Canobi é um exemplo, porque muita gente falou, ah, mas o Canobi foi um dos poucos que correu no Clássico. Mas numa desobediência tática também é absurda. Meio desorientado ali, tava correndo e cagando pro resto do time, não acho isso certo, sabe? Então, assim, é limitado, tem muitas dificuldades técnicas, mas é um cara inquieto, é um cara incômodo, é um cara que não aceita fácil derrota, é um cara que vem até entregando algumas soluções, alguns passes importantes, algumas participações decisivas em gol, mas acho que muito pela personalidade dele, acho que acaba contagiando o time, que é o Canobi. E nesse exemplo, quando a gente fala de um time mais competitivo, o Canobi, ele precisa estar escalado. E do outro lado, talvez eu fizesse uma mudança relevante. Eu vim até falando que o Zappelli precisava ser titular, mas nesse momento que eu acho que o Atlético, ele precisa de mais competitividade do que capacidade técnica, perante o que a gente viu no Atletiba, o Coelho deveria barrar o Zappelli. O Coelho é mais competitivo que o Zappelli, o Coelho vem criando mais chances de gol que o Zappelli, o Coelho te entrega alternativa para atacar pela direita, ou atacar pela esquerda, falam que falta repertório, em algum momento pode ser o Coelho pela direita, pode ser o Coelho pela esquerda, pode ter um Canobi por dentro, sabe? Então, botaria o Coelho, o cara de um contra um, o cara que vai tentar explorar o fundo, falei, né? Pô, como vai ser o Juninho Capixaba e o Vitinho contra um suposto Bruno Pérez, mas se você tiver o Coelho, você tem alguém nas costas, pelo menos, para tentar prender a marcação do Bragantino, é na frente, cara. Eu sei que muita gente não gosta, mas ainda acho a nossa melhor opção, que é o Pabllo, contra o Flamengo, competiu bastante. Então, assim, para o jogo do Bragantino, óbvio que para a sequência eu tiraria o Kaique Rocha e botaria o Thiago Heleno, mas para o jogo do Bragantino, que a gente precisa dar uma resposta, que é um confronto direto, que é um confronto para a gente não se afastar dos G6. Cara, eu entraria com esse time, teria Zapeli para o segundo tempo, teria Rômulo para o segundo tempo, teria Bigode para o segundo tempo, não que sejam grandes opções, a melhor realmente é o Zapeli, mas eu acho que é o que entrega mais competitividade hoje, entrega mais capacidade física de ganhar duelos, de se impor contra um bom time, que é o Bragantino. Não é fácil, mas eu acho que é a melhor opção. Enfim, não muito convicto de muita coisa, também. Espero que a derrota não tenha abalado tanto os jogadores, quanto parece que abalou a torcida do Atlético, que parece ter sentido legal essa derrota no Clássico, mas sinto que é o mais competitivo que a gente tem no momento.